Oi gente, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu enxoval pra casa nova. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. Desce a vinheta! Bom gente, aqui eu tenho de tudo, de tudo mesmo. Tem assim, desde decoração até dia a dia utensílios domésticos. Então, vamos começar. Bom gente, eu achei que seria mais interessante dividir essas compras por lojas. Eu vou começar com uma loja que tem no centro de Porto Alegre. Ela fica na rua Uruguai. Não é merchan, tá? Não é publi, não é nada. Só porque eu tenho muitas pessoas que são de Porto Alegre, região metropolitana. Daí elas podem visitar e adquirir essas peças. Lembrando que algumas coisas eu comprei já tem um tempinho. Então, eu não posso garantir que estejam ainda à venda, né? Eu vou começar mostrando as ironias do destino. Eu comprei essas duas canecas aqui. Quem me acompanha lá no Instagram já conhece essa aqui. Essa eu já estranhei. Ela é muito legal. Toda de rosquinhas. Ela tem um dizer que é que seja doce o dia, a vida e a alma. Achei muito legal. Muito bonitinha. Uma coisa rosquinha meio Simpsons, né? É Love and Donuts. Aqui tem um donut aqui dentro também. A famosa rosquinha, né? E eu paguei 15 reais. E a ironia da segunda caneca é que eu casei em outubro e eu imaginava que iria em dezembro já estaria em casa. Na minha casa nova. Eu imaginei em dezembro, 25, comemoraria Natal na minha casa. Então, eu comprei essa caneta aqui que é com a temática natalina. Feliz Natal. Que Deus abençoe, jurando que ia estar na minha casa, né? O que de fato, como vocês puderam conferir, não aconteceu. E em cada uma eu paguei 15 reais. Eu achei que valeu bem a pena até pelas estampas, a qualidade. As duas são da marca BMB Stores Canecas. Inclusive, se vocês quiserem, bmbcanecas.com.br Quando eles vendem pela internet também. Então, se vocês quiserem adquirir. Ainda falando de utilidades pra casa. Eu comprei essa tábua. Esse prato redondo de 35 centímetros. Artefatos de madeira Kiju. Ela tem essa borda, ó. Vazada. Que acredito que dê também pra cortar, conforme diz aqui, a embalagem. A figura. É um pedaço de carne. Então, acredito eu que seja pra churrasco. Mas eu não vou usar pra churrasco. Provavelmente eu vou usar ou pra petisco ou então pra pizza. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui. De decoração. Eu comprei dois portas-retratos, tá? Essa aqui pra fotos 15 por 20. E esse aqui 20 por 25. Os dois tem detalhe, ó. Marmorizado na lateral. Vocês que viram aí os diários da reforma. Perceberam que eu tô numa vibe bem marmorizada. Isso aqui. Porque, como que parece, eu escolhi antes de escolher as pedras. Tanto da minha cozinha. Quanto do meu banheiro. Então, foi uma grata surpresa. E, apesar da minha sala não estar pronta ainda. Já tem os quadrinhos pra compor a decoração. E por último, e não menos importante. Eu comprei esse dispenser aqui. De sabonete líquido. Pra colocar no meu banheiro. A única coisa que eu não gostei. É que isso aqui, o pump, é de plástico. Então, com certeza com o tempo eu vou ter que pintar ele, né. O lado bom é que sendo de plástico não enferruja. Eu tenho um que enferrujou. E eu tive que passar anti-ferrugicida. Tive que pintar de novo. Então, assim. Tenho seu lado bom, tenho seu lado ruim. Também paguei 15 reais, tá. Ele tem 400ml de produto. E eu achei, assim, muito lindo. Com esse relevo. Que são vários triângulos. Achei muito chique. E agora, eu quero mostrar pra vocês. A minha maior compra. Na verdade, não foi feita no mesmo dia. Mas foram feitas algumas vezes na mesma loja. Que é a loja Clip. Que tem também em vários lugares do Rio Grande do Sul. Você encontra uma Clip. Nossa parceira aí. Mas isso aqui tudo foi comprado, tá. E eu vou começar por uma coisa bem diferente. Que dificilmente eu mostro aqui. Que é roupa de cama. Vai ser um pouco difícil eu falar os preços. Porque tem coisas que eu comprei em dezembro. Tem coisas que eu comprei em janeiro. Então, assim. O preço das coisas mudam, né. Ele é um cobre leito. Ó, tem aqui a estampinha pra vocês verem. Ele é 180 por 215. É pra cama normal. Não é king, nem queen. É 100% poliéster. Pano Sul Cobre Leito Classic Casal. E apesar de eu ser bem espalhafatosa. Tanto no jeito de vestir. Quanto maquiagem. Até de conversar com vocês. Quando se trata de casa. Estou numa onda bem clássica. Então, assim. Eu comprei num vídeo anterior. De enxoval também. Eu mostrei pra vocês. Umas capas de almofada. Que era um preto e branco. E eu achei que o cinza ia ajudar muito. Bem a compor a minha cama, né. Ele é desse jeito, ó. Como se fosse uma tela C. Na câmera ele tá aparecendo bem brilhoso, sabe. Mas ele não é. Assim, ao vivo. Ele não é. Ele parece um algodão. Aqui a ribana. Aqui a lateral dele. Tem um cinzinha mais escuro. E por dentro, ó. É um cinza mais claro. E mais fosco. Ainda que esse aqui não seja brilhoso. Esse aqui é mais fosco. Então, em breve. Vocês vão ver esse cobre leito. Em uma cama posta. No meu Instagram. Então, é fundamental que vocês me acompanhem lá. Arroba joanices underline. Que lá, provavelmente. Vai ter uma fotinho. Mostrando o cobre leito. Que pra quem não sabe o que é um cobre leito. Ele não necessariamente é um edredom. Você pode até se tapar com ele. Mas ele é mais estético. Você pode colocar da metade pra baixo na cama. Só pra dar um ar, assim, de cama de hotel. Mas ele é meramente estético. E agora vamos entrar num assunto que eu amo. Quem me acompanha aqui sabe. Eu sou apaixonada por mesa posta. Eu sempre tento colocar no meu dia a dia. Eu mostro pra vocês. Agora, nessa casa nova, eu pretendo mostrar muito mais. E assim, sem palavras. Eu peguei uma promoção. E eu comprei esse prato de cristal Dublin. Da marca Lior. Lior ou Lior? Não sei. Eu já tenho muitas coisas dessa marca. Tanto que eu comprei dois. Porque vocês sabem. Pra mesa posta. Essas coisas de conjunto. Principalmente eu. Vocês estão vendo aqui na minha mesa. Minha mesa é de seis lugares. Então, a gente sempre pensa o seguinte. São três pessoas de um lado. Três do outro. Uma de frente pra outra. E normalmente. Quando você coloca, por exemplo. Um petisco no lado direito. O lado esquerdo fica sem. Ou então, daí você tem que colocar em outro recipiente. Eu não gosto disso. Eu gosto de colocar as duas coisas dos dois lados da mesa. Se tem amendoim do lado direito. Tem que ter amendoim também do lado esquerdo. E nada melhor do que ter daí o mesmo recipiente. Então, vamos abrir. Eu vou abrir um só, tá gente? Eu já tenho um assim. Mas é menorzinho. Esse aqui. Ele é... Ele é 30 por 15,5. É razoavelmente grande. É lindo, gente. Dá pra colocar uma torta fria aqui. Que vocês chamam de bolo salgado, né? Em alguns lugares. Dá pra colocar frios. Pode colocar rocambole. Eu achei assim. Muito lindo. Clássico. Olha essa estampa. Que coisa maravilhosa. É todo um talhado. É talhado no vidro. Se vocês perceberem bem. Lindo. Tem também as redes sociais da Lior. Vocês encontram. É... Lior com Y, tá? Underline presentes. Tanto no Facebook, quanto no Instagram. Assim, eu amo essa marca. Não é público, tá gente? Nunca me mandaram nada. Mas assim, eu adoro os produtos deles. Eu acho de uma super qualidade. Gosto muito. E eu acho assim que vai ser maravilhoso. Pra mim, a próxima mesa posta. Quando tiver bastante gente que precise dividir, né? Os alimentos. Eu acho que vai ser muito bacana. Ainda falando de mesa posta. E também da marca Lior. Eu comprei essas taças para vinho. Do modelo Libélula. Elas tem seis unidades. E elas cabem até 265 ml. Razoabilmente pequenas, tá? Eu tenho taças muito maiores. Eu sou viciada em taça. Quem acompanha aqui ou lá nas redes sociais. Já viram que eu tenho muita taça. Eu tive até que escolher. Não pude colocar todas na minha cristaleira. Porque ela é pequenininha. E não coube. Eu vou ter que comprar aqui uma cristaleira enorme. Pra poder colocar todos os meus objetos. Ó. Eles vêm assim. Olha que perfeição. É tipo um cálice mesmo. Sabe aqueles cálices mais antigos? Então. Tem esse trabalho. Olha. É todo talhado. Tem esses arabescos. Parecem como em alto relevo. Ó. Parecem pedras. Aí aqui também umas bolinhas. Esse pé maravilhoso. Imitando um cristal. Perfeito. Esses riscos. Assim. E o pé também é trabalhado. Ó. O pé também mais arredondado. Que é bem característica de taça. Já esse aqui tem um formato mais similar a cálice. E eu acho que apesar de ser de vinho. Fica lindo numa mesa posta de manhã. Com suco. Eu acho assim que é um arraso. Ia ficar belíssimo. Então. Pode ser que eu não use pra vinho. Use mais pra suco. Água. Bebidas não alcoólicas. Assim. Que a gente toma mais quantidade. Eu achei lindo. Toda casa precisa ter uma panelinha de pressão. Eu comprei essa aqui. Ela tem 4 litros e meio. Ela é da marca Mr. Cook. Ela é vermelha. Ela é bem tradicional, tá gente? Ela é daquelas comuns mesmo. Ó. Não tem nada de muito extravagante nela. Aqui tem algumas orientações que eu vou ler com atenção depois. Ó. Ela é certificada pelo Inmetro. Aqui tem um adesivo. No mais. Ela é tradicional, normal. Como qualquer uma. Achei daqui pequenininha. Porque no início somos só eu e o meu marido. Então não tem por que eu ter aquelas panelas de pressão de 7 litros. Por exemplo. Uma de 4 litros e meio. Já comporta bem pra nossa necessidade. Deixa eu abrir aqui. Ela é daquelas que abre aqui embaixo, ó. Tem com a borrachinha. A tampinha é bem pequenininha até. Porque eu tô acostumada. Lá na casa da minha mãe ela tem de 7 litros. Então são enormes. Então em decorrência disso eu acho essa aqui bem pequenininha. Mas eu adorei. Se não me engano eu paguei R$ 69,90. Mas eu não tenho certeza porque essa panela aqui eu comprei em dezembro. Falando ainda de panelas. Gente, eu amo essas frigideiras altas estilo wok. Eu acho perfeita. Essa aqui é de 28 centímetros e cabem até 3 litros e 600, ó. Da marca Tramontina. Ela é antiaderente perfeita. Eu já tenho uma. Mostrei pra vocês já nos vídeos de compras. Que eu vou deixar aqui no card, inclusive. E assim, não tem coisa igual. Esquenta rápido. Cabe bastante comida. Não gruda. Ela é fina. Então ela cozinha bem rápido. Mas tem que cuidar porque ela queima bem rápido. Então você tem que ter uma certa tensão. O cabo dela é bem longo. Não esquenta. Isso é maravilhoso porque ele é de plástico, né? Eu acho maravilhoso, sim. E agora vamos dar segmento panelas. Eu comprei várias panelinhas pequenininhas esmaltadas. Essa aqui é a número 18, ó. Vou até abrir pra vocês. Ela foi R$ 14,99. E assim, ó. Por dentro ela é de alumínio. Por fora ela é esmaltadinha. Vem a tampinha. Eu amo pra fazer arroz, molho. Como eu disse anteriormente, como só dois aqui em casa. Então panelinhas pequenas são maravilhosas. Porque não existe desperdício de comida, né? Às vezes a gente acaba fazendo muita comida por ter uma panela grande. E aí aqui, dessa forma, a gente consegue economizar. Fora também que o precinho, né? É R$ 14,99. É muito bom. E ela é o tamanho 18. Comprei também essa aqui, menorzinha, ó. Engraçado, né? Essa aqui eu paguei mais caro. Mas ela é esmaltada por dentro também, ó. Diferente da outra, que é inox. Ela é R$ 19,90. Eu paguei R$ 19,99. Ó, da marca Esmaltados Silva. E eu comprei assim, pra gente só dourar uma cebola, pra colocar no feijão, né? Só pra detalhe mesmo, a panelinha eu amei. Eu já tenho experiência com panela de esmaltada. Eu comprei uma também na Clip, se não me engano. E foi maravilhoso. Ela virou a minha panela de arroz. Sempre que eu quero fazer arroz, eu faço nela. Só que aquilo, né? Se eu ficar usando só ela, daqui a pouco não vai ter mais. Então, eu comprei mais pra poder ter essa circulação de panelas. Comprei também essa frigideira aqui. Esmaltada por dentro também. Também da Esmaltados Silva. Também R$ 19,99. Mesmo preço. Não me pergunte por quê. Essa aqui já é do número 21. E é ideal pra fazer um franguinho, né? Ela já é mais baixa, parecendo assim, uma frigideira, né? Essas esmaltadas, elas não são antiaderentes, tá? Ela esquenta bem rápido. Eu gosto bastante. E por fim, gente, eu comprei isso aqui que eu queria há anos. Que é uma frigideira. Vem com um cesto dentro. Ela é tamanho 26. Também é esmaltada, tá? Também é desses Esmaltados Silva. Todas aqui Esmaltadas Silva. Essa aqui eu já paguei R$ 34,99. Ela é do tamanho 26. Ó, daí ela tem junto a gradizinha. Ideal pra fritura. Gostei bastante. Mas não é fixa. Então, se você quiser usar só a frigideira, pode usar. E por fim, falando de clique. Comprei esse conjunto de três formas. Tá? É um jogo de forma da marca Cuv. Paguei R$ 59,99. Ela tem o tamanho de 24, 26 e 28 centímetros. E elas são aquelas formas que dá pra desenformar, desmonta, sabe? Aqui eles instruem até a não usar objetos de metal pra não arranhar, né? Eles recomendam usar utensílios de nylon silicone ou de madeira. E não são antiaderentes, tá? Então, tem que untar antes de usar. Ela é desse jeito. Achei bem fininha, assim, a parte do fundo, bem fininha. E aqui tem aquele compartimento pra você desmontar. Então, é muito boa pra fazer torta. E aí, pra fechar, ó. Tem essa trava aqui. Então, se a gente fizer, ó, um comparativo. Ó, essa maior aqui é pra quando você vai receber várias pessoas em casa. Pra um Natal, um Ano Novo. Essa aqui já é pra quando você vai receber um casal de amigos. E essa aqui é quando é só vocês dois. Achei muito bacana. Valeu bastante a pena. Porque eu tava olhando esses dias e eu queria uma forma raiz, sabe? Uma forma de inox, que não fosse antiaderente. E assim, caríssimo. Tava na base de 60 reais. Então, vindo essas três aqui por 59, eu achei que valeu muito a pena. Agora, eu quero mostrar pra vocês uma compra da internet. Sim, comprei na Shopee. E, gente, isso aqui é um sonho de consumo de toda meseira. Toda meseira quer uma dessas. E são nada mais, nada menos que palheres dourados. Palheres dourados. Chique. Maravilhoso. Inclusive, eu mostrei na época que chegou. Eu mostrei lá nos meus stories, no Instagram. Esse aqui é o garfo. Olha que maravilhoso esse garfo. Ele é bem resistente, tá, gente? Talvez pareça ser frágil, mas não é. Ele é um dourado. É um dourado bem ouro. Vocês podem comparar aqui com a minha aliança. Muito lindo. Eu tô cheia de luz aqui, então não dá pra ter a dimensão exata. Mas é bem brilhoso. Bem douradinho. Eles vêm, ó, em saquinhos individuais, justo pra não arranhar. Eu me conhecendo, vou seguir usando saquinhos. Vou deixar assim. Eles vêm separados, ó, num saquinho mais rígido. Agora, um que eu não gostei muito, assim, achei bonito, mas não achei muito usual, é a faca. Ó, eu achei pequena. Razoavelmente pequena a faca. A cerda dela vem até aqui, ó. Tá? Meu marido testou. Dá pra usar normalmente. Só que aí a gente tá acostumado a usar a faca assim. E aí, né, essa aqui tu tem que usar mais inclinadinha pra poder fazer uso de toda a cerda da faca. Mas, ela é muito elegante, é super slim, muito rígida, tá? Então, assim, não vai quebrar durante o uso a pontinha. É muito afiada, vocês não têm noção. Então, assim, corta, tá? Eu também ficava em dúvida se será que ia ser só uma faca de cortar peixe. Mas não, é uma faca normal. A que eu mais gostei, sinceramente, foi essa aqui. É a colher. A colher, gente. Olha este formato de colher. É super redondinha e aqui é bem fininha o corpo dela, ó. Eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Tem muita luz aqui, então vocês não vão conseguir ter dimensão. Mas é bem dourado, muito similar a ouro. Olha como parece, minha aliança é de ouro, tá? Então, parece muito ouro. Das quatro peças, essa aqui foi a que eu mais gostei. Vocês imaginem uma mesa posta com esses talheres dourados. Maravilhoso. E pra finalizar, veio também colherinha de sobremesa. Também embalado individualmente, ó. É uma cópia da grande. É um amorzinho. Olha que amor. Ela é super redondinha, também, ó. Muito firme, tá? Aqui atrás tem a marca dela, ó. Que é a Mudos. E o preço, se não me engano, esse kit aqui todinho, tá? Se não me engano, é 24 peças e eu acho que eu paguei R$69,99. Paguei um preço muito bom. Enfim, eu amei, 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 amei. Quando chegou, assim, eu chegava a dar pulo, dessa altura, assim, de tão feliz que eu fiquei. E estamos chegando ao fim. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui. E o que eu comprei, tá? Foram duas coisas. Eu comprei no Bazar Rodrigues. E também tem várias partes do Rio Grande do Sul. Se não me engano, tem em Novo Hamburgo. Abriu uma lá na cidade que eu morava, Sapucaia. Tem em Canoas. E tem mais alguma. Bom, eu vou deixar aqui pra vocês. Eu não lembro agora. Não sei se tem em Porto Alegre. O balde, né, dele tem capacidade total pra 12 litros. E capacidade em uso de 7 litros. Então, é de 7 litros, né? Você vai colocar água pra usar, né? Então, é 7 litros. Eu já tive. Minha mãe tinha. E apesar dela não gostar muito, eu amava. Muita gente diz que esse modelo aqui, ele só espalha sujeira. Né? Mas pra passar pano em casa, tipo, pra deixar o cheirinho. Às vezes passar cera líquida também. Eu acho que é super válido. Ele vem, ó, com o limpador. Que é de microfibra. Muito fofinho, inclusive. Vem aqui com esse compartimento giratório. Que ele é fixo no balde. Não acho que seja possível retirar. Eu, pelo menos, não consegui. Tem uma alça. Tem rodinhas, ó, aqui embaixo. E vem também, ó, o cabo ajustável, ó. Conforme vocês podem ver. Ó. Achei bem prático. Essa alavanca aqui. Sobe e desce. O outro que eu tinha, se não me engano, era de girar. Daí era bem ruim, sabe? Tinha que girar aqui pra poder abrir o cabo. Ele é todo inox, ó. E aqui é de plástico. E, por fim, ele vem também com essa parte aqui. Que é a parte superior, né? Que a gente encaixa, ó. De forma bem fácil. Não veio com refil. Isso eu achei um pouquinho ruim. Porque, normalmente, o que eu comprei pra minha mãe há muito tempo atrás vinha com mais uns quatro desse aqui. Então, essa aí é uma parte negativa. Mas, no geral, eu gostei bastante. E também pelo preço. Porque eu paguei R$ 49,90 nele. Achei que foi um preço muito bom. E, por fim, a última coisa que eu comprei. Que também foi lá no atacado Rodrigues. Foi essa balança de cozinha. Da marca White House. Tava na promoção de inauguração. Normalmente, é R$ 19,99. Mas, eu paguei R$ 15,99. Assim como esse aqui também era R$ 69,99. Se não me engano. E eu paguei R$ 49,00. Porque era a inauguração da loja. Então, tava tendo algumas promoções. Inclusive, eu mostrei a inauguração pra vocês. Lá no meus stories. Ó. E é aquela balança padrãozinha. Ela vem, ó. Embaladinha em plástico bolha. É bem legal. Eu sempre estou em processo de reeducação alimentar. Eu gosto, às vezes, de pesar o que eu como. É muito bom também pra fazer receita, né? Pesadinho, direitinho. Ela precisa, ó. De duas pilhas. Palito. Pra funcionar. O que é bom também. Porque algumas eram aquelas pilhas de relógio, né? E aí é mais difícil de encontrar já. Uma pilha, palito, você encontra em qualquer lugar. Gostei muito. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito. Não esquece de ativar as notificações. De deixar o seu like. De comentar qual produto você mais gostou aqui. E de compartilhar com aquela sua amiga. Que adora vídeo de comprinha pra casa. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.